Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo, onde o PT governa, dá certo! Tá na alegria de quem já tem emprego de novo, onde o PT governa, dá certo! Para 56% dos entrevistados em pesquisa nacional, a violência de gênero é a maior preocupação das mulheres. Eu tenho orgulho de pertencer ao governo que criou a Lei Maria da Penha e o Ligue 180 para atendimento de mulheres vítimas de violência. E aí